Fala galera, vídeo novo iniciando o processo, cara, literalmente foi uma guerra na clínica ali, cara, jogo muito bom, merece muito seu like, seu comentário aí, após finalizar o vídeo, mas o like você já deixa aí que é pra você não esquecer, jogando como é 416 Polar Star, dessa vez com bolinha ponto 30, a gente tá testando pra achar a melhor gramatura pra ela, fechou? Então bora e comenta aí o que você achou do desempenho da AEG também, fechou? AEG não, né? HPA é não, hein? Tô segurando ele Você vai morrer, mano Vamos lá, vem só Dá pra entrar? Só na janela ainda, janela Vamos lá vamos lá Será que tem que fazer? Tem que作on É que você Pfá Tem que dar Temba 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.